Eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Bloco asfro da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou, eu vou, eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Bloco asfro da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou pra Oslo Pra ver a turma do Pelou Pelourinho, Pelourinha, Pelourão Eu vou pra Oslo aprender um canto Eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Pra sair no Oslo Bloco asfro da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra Oslo Pra ver a turma do Pelourinho Do Pelourinho, Pelourinha, Pelourão Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra Oslo Eu vou pra Oslo aprender um canto pra Xangô Que lá se chama Thor, o filho do trovano Eu vou pra Oslo cantar, eu vou pra Oslo encantar Aquela moça a mais bonita do lugar Do Pelourinho, Pelourinho Do Pelourinho, Pelourinho Da cabecinha, Pelourinha Do coração igual ao nosso apalpita Eu vou pra Oslo 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 Eu vou pra Oslo